Pessoal, trazendo mais um vídeo pra vocês aqui direto da minha oficina Eu tô trabalhando nessa peça Ela é baseada numa caravela portuguesa Da época aí de Cristóvão Colombo E... A princípio eu não tô usando escala nenhuma não Uma caravela artesanal mesmo Não tô fazendo por escala, por réplica, por nada Vou fazer um escurecimento de madeira Que essa caravela de época Ela é da cor escura, né? Então, trazendo pra vocês mais um vídeo aí Pra quem gosta de Barco de madeira, modelismo naval Lembrando que é uma peça artesanal Ela não é feita pra exposição, pra ser uma réplica Beleza? Quem gostou aí, deixa um like Pode estar deixando comentários Que eu vou estar respondendo E... Futuramente aí, ela estando pronta Eu vou postar o vídeo também Beleza? Um abraço a todos